Cara comigo assim, cara! Só o Senhor daria sua vida pra me salvar Nenhum outro Deus morreria em meu lugar Com sua graça e seu amor, livrou-me dos braços do pecado Fez de mim herdeiro das bênçãos de Deus Herdeiro de Deus Como é bom te louvar, como é bom te adorar E dizer que és Senhor sobre toda a terra Como é bom te louvar, como é bom te adorar E dizer que és Senhor sobre toda a terra Só o Senhor daria sua vida pra te salvar Nenhum outro Deus morreria em teu lugar Com sua graça e seu amor, livrou-me dos braços do pecado Fez de mim herdeiro das bênçãos de Deus Faça o melhor pra ele agora Como é bom te louvar, como é bom te adorar E dizer que és Senhor sobre toda a terra Toda a terra te louva, toda a terra te louva, Senhor Por teus feitos e teu grande amor Toda a terra te louva, toda a terra te louva, Senhor Como é bom te louva, como é bom te adorar Como é bom te louvar, como é bom te adorar E dizer que és Senhor sobre toda a terra Como é bom te adorar, como é bom te adorar E dizer que és Senhor sobre toda a terra Como é bom te louvar, como é bom te adorar, Senhor Sobre toda a terra Como é bom te louvar Como é bom te adorar Vamos! Chuvas de bênçãos teremos É a promessa de Deus Tempos benditos veremos Chuvas mandadas Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos do céu Outra somente nós temos Chuvas ou camos a Deus Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos do céu Outra somente nós temos Chuvas ou camos a Deus Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos Teremos Nós temos Chuvas ou camos a Deus Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos do céu Outra somente nós temos Chuvas ou camos a Deus , Nif Quantos precisam de Chuvas de bênçãos Chuvas ou camos a Deus Toda somente nós teremos Chuvas rogamos Eu quero chuvas Chuvas de resta